Música Legal, vamos falar dela, azul, fui muito de azul, passei boas aventuras, principalmente na época que eu estava jogando em Caxias, quando eu ia de Campinas, Viracopos para Caxias, era uma aventura bem grande, porque não sei se vocês já puderam viajar para Caxias do Sul, parece que o avião pousa no céu, mas enfim, tirando essa, fiz mais uma viagem para, agora não vou lembrar, para Joinville, se não me engano com a azul, também foi uma emoção bem grande, não é fácil voar para o sul do país, vamos lá, vamos falar sobre essa ação que é bem bacana, e pode sim apresentar uma retração, porque talvez compre uma fatia da Avianca, e investidor não é muito chegado em comprar, investidor é chegado em vender, então vamos lá, vamos falar sobre ela, 2008, ano de fundação, líder em 66 cidades brasileiras, em decolagens, e transportou mais de 21 milhões de passageiros em 2016, show, nível 2 para ela, o que não é tão legal, um free float para as PM, que é a única negociável em bolsa de 66, o que é ótimo, David Gary Neelman, é o sócio majoritário desse cara aqui, ordinárias para ele, 67%, bacana, 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 quando a gente vem aqui para os dados, a gente vê o quê? Que a empresa, como quase todas as áreas do mundo, começa a se endividar, incrível, e talvez por isso que o mercado esteja azedando um pouco atualmente para essa empresa, certo? Quando a gente vai para fundamentos, a gente tem aqui um PL largo, acima de 20, muito largo para nós, sardinhas, a gente possui um ROE legal, mas um ROE que nem tanto, então a empresa produz, mas não necessariamente é tão eficiente na sua produção, legal ter os dois bem juntinhos ali, certo? Então é interessante que há um certo espaço para um pullback no gráfico, então vamos ficar ligados nessa ação. O que mais que eu poderia estar falando dela aqui, não tem dividendos, blá, 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 é uma empresa que apesar de estar retraindo, apresenta, eu particularmente gosto de voar azul para caramba, mas ela é uma empresa lucrativa aqui nos 12 meses e também nos últimos 3. Legal, vamos para o gráfico, vamos falar dela no gráfico, no gráfico eu começo pelo semanal, a gente tem aqui duas LTAs interessantes do diário, que eu já vou descer essas duas aqui, certo? Eu tenho a média de 72 no semanal sendo a mais interessante na minha opinião, porque eu acredito que este ponto de 34,14, certo? Deixa eu mudar de cor aqui, 34,14, 33 são os pontos mais interessantes, 32,55 para se olhar uma nova retomada. E olhando para as subidas e descidas dela, eu analisei esse ponto aqui, certo? Esse ponto foi o mais bacana, então o que eu fiz? Eu peguei este cara aqui, tracei e vi que não foi muito perfeito ali, nem um pouco perfeito para ser honesto, passou bastante ali. Só que quando a gente desce aqui, eu vejo que, ah, sentiu ali, opa, topinho perfeito ali, opa, topinho aqui e agora ficou faltando essa mais uma pernada. Então, se me perguntar qual que é o seu alvo para o possível compra de position para essa ação, eu diria que é uma valorização dentre 7 a 9 reais, certo? Seria essa a minha ideia, tá legal, galera? Então, essa seria a minha ideia, porque depois ela valorizou muito mais do que isso, só que nunca se repetiu. Enquanto o vídeo meu fica pronto, novidade robótica para vocês aqui. Então, deixa eu só apagar. Então, ela nunca chegou a se valorizar nessa magnitude de novo com resposta de demanda. Aqui, talvez, mas não chegou a completar lá, certo? Então, eu ficaria mais propenso a ter um alvo dentre 9 reais. Aqui foi a valorização menor que ela teve, 5 reais. Então, Bruno, se for comprar a azul, eu vou estar vendo uma valorização de 5 reais a 9 reais como alvo, tá? A partir de um fundo que ou eu me posicionei, ou de repente eu estou especulando que vai vir a ser. Bacana, essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte entra um pouco o Fibonacci. Depois da Masterclass que eu fiz para vocês, eu estou com um pouco mais de liberdade para ficar tagarelando sobre Fibonacci. E o Fibonacci está aqui. Para o gráfico diário, eu tiro a média de 72, deixo somente de 200, certo? E quero estudar para vocês essa pernada aqui. Este gráfico aqui para vocês. Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma pernada. O nosso 25% aqui foi o nosso B. 6,3 foi perfeitamente o nosso C. E aqui nós subimos até o 50. Um leve toque. 70,7 já é um toque um pouco maior, certo? E aqui vemos para o 112,8. Certo? Este cara, 112,8, sugere quebra de pivô. Então, eu acredito que este pivô vai ser quebrado. Tenho muita fé que este pivô vai ser quebrado, de verdade. Isto é setup meu. Então, eu acredito no primeiro ABCD. Vamos ver onde está dando o ABCD atual da Azul. Legal. 32,58. Por Fibonacci, novamente, nós temos aqui 33,78 como alvo. Eu vou falar para vocês que eu acredito em uma desvalorização dessa ação. Algo em torno de... Cadê? 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 Aqui. Algo em torno de R$9,60. Também. R$10,00. Algo em torno de R$10,00. Eu sei que parece bem pessimista, mas eu acredito. Por todo esse pessimismo que o mercado está de olho nessa compra de ativos da Avianca. Ninguém está muito feliz com isso daí, não. Então, este cara aqui já foi completo. Certo? Foi ele que deu um tradezinho aqui. Depois ele tentou aparecer e aqui já aconteceu. Se ele voltar, estamos falando de 34, mas não me interessa. O que me interessa é esse setup aqui da ação subir e pegar a média de 200. De cima para baixo. Então, estou crendo em R$32,55, R$32,58 e R$33,78. Minha região de negociação para ela, então, é essa daqui. Opa! É essa daqui. Essa é a minha região. Sabe? Essa é a minha região. E a partir daqui, eu vou querer especular um possível fundo com R$5,00, certo? De valorização a partir desse possível fundo ou R$9,00 de valorização a partir desse possível fundo. Está certo, galera? Uma outra região de compra, aí seria preço médio ou uma desvalorização mais aguda. Seria um M vindo para R$29,81, quiçá R$27,39. Que é a minha segunda região de compra, aqui. Certo? Mas a primeira e aparentemente para abril ou maio, está aqui. R$37,78 a R$32,55. Essa é a minha região para a Azulona. Uma bela empresa por enquanto, certo? Por enquanto. Grande abraço para vocês, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Ah! Outra coisa, outro hackzinho. Prestem atenção, fica o dever de casa para vocês. Eu passei na Masterclass também. Nesse movimento aqui. Nesse movimento aqui me parece ser legal. Certo? E esse movimento aqui também me parece ser legal. Beleza? Um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio. Sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos. Todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade. Clique nos links. Participe. Clique nos comentários.